Isso é para informar que atingimos a massa crítica de 144 mil pessoas meditando, o relatório completo será postado aqui em cerca de duas semanas. VITÓRIA DA LUZ Um trecho da entrevista com cobra antes da meditação do dia 1 de maio. O significado do portal da luz. Todas as vidas que vivemos foram uma preparação para esta atual. Nesta vida pelos próximos dois anos a partir de 1º de maio, é quando a ação real começa. Muito do que nossas mentes pensam e sabem sobre este mundo, não é verdade. Deveremos ir além de tudo o que conhecemos. Muitas informações sobre o que aconteceu, está acontecendo agora e acontecerá, serão divulgadas nos próximos dois anos. Este é, eu diria, o primeiro grande passo que estamos dando rumo à nossa libertação final. Tudo até agora foi apenas preparação. Tudo até agora foi apenas um ensaio, mas agora estamos entrando em uma atividade séria do Sol Central Galáctico. Estamos entrando em uma etapa de transição séria dos ciclos cósmicos. E este é, devo dizer, o primeiro passo real que estamos dando agora. Portanto, isso será energeticamente enorme. Vai definir o curso do processo de libertação deste planeta em um nível muito mais elevado. Se você olhar da Terra no momento 1 da meditação em massa deste portal, poderá haver um grande triângulo na eclíptica projetando as energias de Plutão, Alcione e a galáxia M87. Então, na verdade, há um enorme triângulo que se concentra na Terra, e esse enorme triângulo tem três fontes cósmicas muito poderosas. E essas fontes combinam suas energias em um enorme fleche de energia, que chegará até nós. Na verdade, essas três fontes cósmicas formando um triângulo, permitirão que o portal se abra, e a fonte envia o flecha através do universo que chegará à Terra no momento ideal para desencadear a próxima fase. É um ponto de demarcação. Existe uma enorme rede galáctica de luz e amor naquela galáxia, que é muito mais evoluída do que a rede galáctica desta galáxia. E a raça que habita essa galáxia, é muito mais evoluída do que a raça galáctica desta galáxia, eu diria que são seres cósmicos galácticos superevoluídos. Na terminologia da Terra, eu diria seres da décimo primeiro dimensão e além. Eles são seres cósmicos superevoluídos de luz e amor. Como eu disse, este é um ponto de demarcação. Então o gatilho será liberado, o processo será iniciado, e estará em andamento. Terá seus contratempos mais tarde, mas também haverá uma grande quantidade de movimento para frente. E o período de 20 anos, é o período em que todas as mudanças pelas quais esperamos devem se manifestar. Eu diria que no início do período de 20 anos em aquário, é quando esperamos, em nosso entendimento, que essas grandes mudanças aconteçam. A energia de Plutão é muito parecida com um laser, sendo muito direta e intransigente. E isso é exatamente o que vai quebrar essa posição de impasse no planeta, entre a luz e as sombras. Vai quebrar esse padrão de retenção. E quando a energia de Plutão chega, é sempre muito repentina, muito inesperada e muito direta. Devido ao posicionamento de Plutão fazendo um trígono muito bonito com as Pleiades, é hora de você, se assim se sentir guiado, se conectar com a energia Pleiadiana também. Haverá um certo período em que essas energias precisarão ser integradas. Isso deve acontecer quando Plutão retornar a Capricórnio pelo resto do ano. Mas essa regressão não será tão drástica, pois a ativação em si, será bastante forte, e muita dessa energia será integrada. Mas esta regressão será na verdade, uma oportunidade para todos trabalharem em suas sombras, e se prepararem para o empurrão final, até o evento. Espera-se que as possibilidades de conclusão de muitos dos planos principais da Cabal caíam a zero, quando chegarmos ao ponto desse portal. Não tenho permissão para falar sobre os efeitos diretos dessa energia em diferentes tecnologias exóticas. Mas definitivamente após a ativação, emitirei um relatório do que aconteceu e do que foi limpo. Mas, definitivamente, esta energia eliminará muitas anomalias, muitas tecnologias negativas, muito do que está aqui há milhares e milhares de anos. Muita estrutura de quarentena, que existe há 26 mil anos. Muito disso será removido. Os últimos anos foram bastante chatos. Não havia muita coisa acontecendo. Era apenas um monte de coisas de sempre, as mesmas de sempre. Mas agora estamos finalmente chegando a uma parte mais interessante do nosso processo evolutivo. Então eu diria a vocês para manterem a luz, e dedicarem algum tempo para divulgar esta ativação barra meditação, e vitória da luz. Entrevista recente do Cobra Irmandade da Rosa sobre o Portal da Luz. Música 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 Música